Ei, arrobas, eu sou eu e o Júnior está começando mais um vídeo do meu canal. Gente, hoje eu vou falar pra vocês sobre o meu quinto mês do transplante capilar. Está com resultado incrível, acho que do quarto mês pro quinto é o que mais evolui, né? Assim, não vou falar pra vocês, ah, tá 100%, já quero assim, tá ótimo. Não, vai evoluir mais, eu quero mais, entendeu? E assim, tá bastante evoluído, gente, ó. Ó, tá vendo? Vou mostrar pra vocês aqui de pertinho, ó. Eu só quero cobrir mais aqui, tá vendo? A frontal e tudo mais. As entradas, mas cresceu muito, gente, muito, 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 muito. Olha como tá, se eu olhando assim, ó, parece que nunca fez transplante, né? Já vou deixando aí no começo do vídeo já o Instagram do doutor que eu fiz o transplante, tá bom? Que é o doutor Wilker Juliane, lá no Rio de Janeiro. Por enquanto ele tá com essa clínica lá no Rio, então tá com preços imperdíveis. Então se fosse você ia lá falar com ele sobre, tá bom? E assim, gente, sério, eu tô amando de verdade. Amando muito esse resultado. Eu, é, está bem melhor do que eu imaginei que estaria e eu, assim, ainda estou no quinto mês. Ainda tem seis meses, sete meses ainda pra evoluir, entendeu? Que é o resultado final é de um ano e dois meses, né? Então ainda tem muito tempo, alguns meses ainda pra evoluir. E os meus cuidados diariamente é o quê? Eu acordo, eu tomo comprimido finasterida e depois do almoço eu tomo a vitamina manipulada que o próprio doutor manipula pra gente, né? E depois também do almoço eu... Não, depois do almoço não. Depois do banho, gente. Toda vez depois do banho à noite eu passo minoxidil uma vez por dia. Eu passava duas, mas agora eu estou passando uma. E massageio levemente nos cabelos pra não agredir também os cabelos, né, gente? É, cai sim alguns fios. É normal cair porque o minoxidil ele... É, primeiro ele coloca a queda, né? Faz o cabelo cair pra depois ele fortalecer e ficar forte. Então, depois de seis meses, se eu não me engano, que o cabelo começa a fortalecer mesmo com minoxidil. Então eu tô no quinto mês ainda. E... É isso, gente. O que eu tô fazendo diariamente é isso. E também tô usando shampoo anti-queda, né? Uma vez por dia também. Eu lavo o meu cabelo com shampoo anti-queda. E espero secar o cabelo. Já passou minoxidil e massageio levemente. Tô passando o Kierkelandia, tá bom? Minoxidil e o Kierkelandia. Mas você pode usar aí o Paint e qualquer outra marca de minoxidil, tá bom? E o Finasterida eu comprei na Ultrafarma, tá, gente? Comprei já por um ano. Tava muito barato, tava em promoção. Na farmácia você paga aí quarenta e pouco. Lá eu paguei acho que quatorze reais por caixinha, né, na internet. Então foi super em conta, tá bom, gente? E eu estou fazendo uma vez por mês, eu estou fazendo a mesoterapia, gente. Então, eu vou mostrar pra você a mesoterapia que eu fiz. Eu acho que no dia sete, se eu não me engano, de outubro. É, dia sete de outubro eu fiz a mesoterapia. Eu vou estar deixando aí pra vocês agora a seguir e depois eu volto, tá bom? Gente, eu vim aqui mais uma vez no Instituto da Pele com o doutor Rodrigo fazer mais uma sessão de mesoterapia. E como que tá aí o resultado, a evolução. A gente já tá notando aqui uma melhora no cabelo do Will, né? Houve uma evolução do transplante dele, né? Já começou a nascer bastante fios, ter uma densidade maior desse cabelo. É só continuar o tratamento que vai... Tá dando super certo, né, Will? E é isso, gente. Se você aí que tem interesse de fazer mesoterapia, você faz mais o que aqui? Botox? Como que é? Faço botox, preenchimento, fios de sustentação, lipoaspiração da papada. É só marcar uma avaliação. A gente faz a avaliação gratuita via WhatsApp. É só mandar uma foto e marcar a gente, ver o que tem interesse de fazer. E a gente passa o orçamento. Então é isso, gente. Vou deixar o arroba aí dele do Instagram. O contato é tudo certinho pra você que tiver interesse em entrar em contato com ele, tá bom? Então é isso. Um beijão. Tchau. Tchau. Então é isso, gente. Eu fiz a mesoterapia lá. Deixei todos os contatos pra vocês que tiverem interesse em fazer a mesoterapia, tá bom? Pode fazer com o doutor que é super confiável. E eu já fiz seis mesoterapias, né? Com... Seis não. Vou fazer a sexta agora, no mês de novembro. E já acaba. Não vou fazer mais mesoterapia. Tô pensando em fazer uma mesoterapia que é da caneta, que ela é mais fraquinha do que é da agulha mesmo. Mas eu vou fazer seis mesoterapias da agulha e vou fazer uma da caneta. E no total dá sete, vai. Aí eu vou fazer mais um em novembro. Tipo, vou fazer uma agora no começo de novembro e vou fazer no finalzinho de novembro e vou fazer outra. Então no total vai dar umas sete mesoterapias que eu vou fazer. Mas também varia, gente. Tem gente que não faz, tem gente que faz. É que eu quero acelerar o processo. Então eu tô tomando minoxidil, tô tomando desde o... Depois que deu um mês, eu já comecei a tomar finasterida, já comecei a passar minoxidil, tá bom, gente? Então eu quero uma evolução rápida. Então por isso que o meu cabelo tá evoluindo rápido, porque eu estou cuidando bastante também, entendeu? Não tô indo no sol, porque eu acho que depois de três meses você pode ir no sol com boné. E depois de seis meses você pode ir no sol sem boné, entendeu? Então eu vou fazer seis meses ainda. Então eu não tô tomando cuidado, tô saindo só com boné. Não tô no sol, não vou no sol sem boné, entendeu? Então, gente, vocês sempre tem que ter esse cuidado pra ter uma evolução boa, entendeu? Tudo é da gente. O pós-operatório é da gente. Então a gente, pra ter um resultado bom, a gente tem que seguir as regrinhas, né, gente? Pra evitar de causar queda no cabelo de novo e não ficar do jeito que você quer. Eu, depois de, acho que esses dias, deu uma folicolite, então ele ficou meio que um galo, sabe? Aqui, ó. Tá vendo? Nessa parte aqui ficou um galo, ó. Eu acho que tá até a marca aqui, se eu não me engano. Mas só deu esse folicolite, né, depois de crescer o cabelo. Mas aí o doutor falou pra mim que era normal, que era... Ou eu estourava com uma agulhinha, ou ia passar uma pomadinha lá, ou deixava sair natural. Eu deixei sair natural, ainda tô sentindo uma bolinha aqui. E tô sentindo que onde foi o folicolite, ele tá faltando cabelo. Então, bem pouquinho. Mas eu acho que, ao decorrer dos meses, ele vai começar a nascer de novo, né? E espero que não dá folicolite de novo, porque folicolite é um saco, gente. Mas é natural, às vezes dá mesmo, às vezes dá no primeiro mês, no segundo, no terceiro. Mas só deu esse depois de... Acho que deu o quinto mês, acho que só deu uma folicolite. Mas já sumiu, já tá cicatrizando, já tá voltando ao normal, tá bom, gente? Então, é isso. Deixa o like no vídeo, se você gostou. Comenta aí alguma dúvida, que eu vou estar respondendo vocês, tá bom? E compartilha com os amigos aí, carequinhas, que têm vontade de fazer o transplante, tá bom? Eu tô aqui pra ajudar vocês mesmo, gente. Eu, quando eu resolvi fazer o transplante, eu pesquisava sobre... E via poucas pessoas vindo mostrar realmente a realidade de como é, os pontos negativos, os pontos positivos. Tem mais pontos positivos do que negativos, né? Com certeza, né, gente? Mas é isso, é. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o seu like aí pra me ajudar. Comenta, compartilha. E se inscreva no canal também, gente. Porque eu vou postar o sexto, o sétimo, oitavo. Até um ano e dois meses eu vou postar sobre o transplante, tá bom? Então fique ligadinho. Acompanha que vai vir muita novidade aí sobre cabelo. E sobre estética também. Eu vou estar fazendo muitas estéticas aí. E vou estar postando aqui pra vocês também, tá bom? Um grande beijo. E é nóis, gente. Tchau. Tamo junto.